500 alunos de todo o país receberam a medalha de ouro pelo desempenho na UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares de 2021 e 2022. Entre os estudantes está um representante valadarense, Felipe Augusto dos Santos, de 14 anos. Esse movimento de poder colocar a medalha no peito reserva uma história de perseverança. Imagine que mais de 18 milhões de estudantes brasileiros tentaram obter este lugar no pódio em 2022, mas apenas 500 conseguiram. O título é a medalha de ouro da UBMEP e o Felipe foi um dos campeões. Ele recebeu a condecoração no início desse mês e a carrega com muito orgulho, mas valoriza ainda mais o processo até a conquista. O processo é até mais interessante do que a medalha em si, por causa que a medalha é só a representação dos negócios. Mas todo o processo de resolver uma questão de quando você, e saber que você está certo, quando você, tipo, já é um negócio que dá uma animação, já te anima, já é uma recompensa em si. Tipo, quando você tem orgulho do seu próprio raciocínio. Essa aqui é uma parte da rotina do Felipe. Diariamente ele estuda, além do ensino convencional nas escolas, aproximadamente 40 minutos de muita concentração em casa. O valadarense, medalhista de ouro nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas e privadas, tem um método para o sucesso. Consultar as questões de provas anteriores e resolvê-las. Esse procedimento o coloca dentro dos assuntos que possivelmente serão exigidos em avaliações futuras. Não é questão de saber o quanto você sabe de matemática, é o quanto você, tipo, entende da parada. Eu falo muito isso, tipo, e muita gente que dá dica para esse negócio também fala disso. Tipo, você pega, por exemplo, uma questão e você não vai precisar do conteúdo. Tipo, aquela lá da prova do ano passado que eu resolvi. Dava para resolver com o Teorâmico de Pitágoras, eu resolvi assim, mas não era necessário. Você conseguia facilmente resolver só usando, tipo, álgebra, assim, tipo, equação. Então, é um negócio que cobra mais o entendimento e não o seu conhecimento, tipo, coisa que se decora, prático. O estudante já se considera um vencedor, mas ele supera também outras batalhas do dia a dia. Isso porque desde 2008, Felipe foi diagnosticado com diabetes tipo 1, que dificulta a produção de insulina no corpo. O jovem convive também com a doença celíaca e é intolerante ao glúten. A mãe dele, a Fernanda, relata que a rotina demanda cuidados com a alimentação, principalmente quando o Felipe vai ficar fora de casa, como foi na premiação da ObMep em Florianópolis. Ele chegou lá e ele ficou, né, Felipe, bem satisfeito com a alimentação toda preparada para ele. Então, assim, essa rotina também dele, né, além da diabetes, que ele é insulínico dependente, ainda tem essa questão da doença celíaca que acaba, assim, entra na rotina também, né. Acabando, a gente tem que conciliar essas, ele, né, principalmente, tem que conciliar isso daí. Quando o aluno é premiado na avaliação, ele conquista uma bolsa de iniciação científica para estimular os estudos. O aluno medalhista da escola pública, a ObMep oferece um programa chamado PIC. Se o aluno participa do PIC, ele tem uma bolsa de 300 reais por mês. Quando o aluno entra na graduação, tem um programa chamado PICME. Algumas universidades federais oferecem o PICME e esse aluno que entra na graduação, ele pode fazer o PICME, que é o mestrado, paralelo à graduação. Independente se a graduação é na área de exatas ou não, nós já tivemos aluno fazendo medicina, por exemplo, que fez o mestrado em matemática. Ele pode fazer o mestrado. Fora isso, nós temos as medalhas olímpicas. Então, são as vagas olímpicas que são oferecidas para alunos medalhistas. O professor de matemática e coordenador da ObMep em Minas Gerais, Carlos Torrente, garante que muitos talentos valadarenses já foram descobertos nas Olimpíadas. Inclusive, estudantes que seguiram carreira no mundo acadêmico. Nós temos alunos hoje terminando o doutorado, nós temos outros alunos fazendo graduação. Tudo isso através da Olimpíada Brasileira de Matemática. É a possibilidade que eles viram, abraçaram e estão seguindo em frente à sua vida acadêmica. Não são todos os dias que um medalhista surge com ouro no peito quando o assunto é exatas. Então, é lógico que eu não ia perder a oportunidade de perguntar sobre as dicas para mandar bem na prova. Felipe, conta tudo. Pegar questões dos anos anteriores, no início você vai ter que resolver com calma, se você não conseguir achar a resposta lógica, cara, vai fazendo aquela parada de anotar só que você tem certeza sobre a questão até você conseguir encontrar. E com o tempo, cada vez mais você vai conseguindo resolver a questão só de bater o olho, você já vai conseguir saber, ter uma ideia de como que resolve aquilo. É, mas não foge muito disso, assim, no geral. Parabéns ao Felipe.